Te Quero Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Bem bom viver Andar de novo na terra Na terra da praia Por esse momento Eu sempre esperei Te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Te espero, meu bem Pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações Lembrar O tempo que passamos juntos Bem bom viver Andar de mão dada Na beira da praia Por esse momento Eu sempre esperei 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 Sempre esperei Eu sempre esperei